A turnê Música para Churrasco do cantor Seu Jorge promete rodar o Brasil inteiro e é claro, não poderia deixar de passar por aqui. A turnê Música para Churrasco do cantor Seu Jorge promete rodar o Brasil inteiro e é claro, não pode deixar de passar por aqui. Com músicas inéditas e parcerias de longas datas, o disco Música para Churrasco do volume 1 é mais o sucesso desse carioca cheio de sucesso. O show garantiu casa cheia de fãs anônimos famosos. Dan, banda Filhos de Jorge tem 4 anos, como é que você vê a banda já fazendo tanto sucesso hoje abrindo o show de Seu Jorge, né? O grande cantor, compositor que está aí fazendo o maior sucesso com o novo CD dele, né? Vocês gravaram o DVD e ele está com o novo CD também, Música para Churrasco, e aí? Bom, Filhos de Jorge tem 4 anos, para a gente é uma satisfação imensa estar completando 4 anos agora em 2011. E justamente no dia anterior a esse aniversário, está aqui fazendo o show com o Seu Jorge, que é um artista consagradíssimo. Nós recebemos o convite, é um prazer imenso estar aqui nessa festa maravilhosa. Tem para o Seu Jorge, que é um artista consagradíssimo. Seu Jorge, abraça o trabalho, o Semba e o Pêo Melhai, né? Somos uma família, né? Então, estamos muito felizes com esse casamento. Pêo Magari, Seu Jorge Magari, Magari Pêo. Isso é bom, é bom ver a galera reunida, que eu soube também que vocês foram convidados pelo Seu Jorge para ir lá para o Rio de Janeiro, para a Fundição Progresso. Como é que foi lá a receptividade da galera? Tem tempo já, já tem dois meses isso, né, mais ou menos. Então, a gente foi convidado por ele, a gente chegou ali, aí família, cola aí, cola aí. A gente aí, papel, o Seu Jorge já ligou, vai descer, vamos embora. A gente lambeu as passagens lá na boca do caixa, porque eles não tinham nem tempo de comprar, fazer comparação, produção. Seu Jorge é doido, mas a gente chegou lá, deu tudo certo, já tinha hotel, tinha toda a Fundição Progresso pertinho. E a gente fez um show maravilhoso, a Lapa lotada, e a gente entrou no palco com aquela vibração e o Rio de Janeiro abraçou a gente geral. Joga pra gente aí, o pessoal em particular, dá um taquinho só pra gente ouvir, lá. Ela sabe que eu quero quanto tempo, dois pés, só que agora o assunto é particular. Não acabou o amor, só o compromisso, mas isso não é normal. Tá com o novo amor, que batalhou comigo, resumindo, e vai assim, vai. E de viver bem, estar bem, querer bem, não é nada mal. Viver bem, estar bem. É, pode ir por lá. Viver bem, estar bem, querer bem, não é nada mal. Viver bem, estar bem. É, pode ir por lá. Ah, gostei dessa. Viver bem. Tchau. Viver bem. Tchau. E aí E aí, Pippo, hoje tirou o dia só pra curtir aqui o seu Jorge? Ah, vim prestigiar esse artista maravilhoso, que sou muito fã, adoro o trabalho dele e não podia deixar de vir, né? Sou grande fã e vim curtir esse show aí. E a 8794, como é que tá? Ah, tá ótimo, estamos trabalhando feito doido, mas tá ótimo. O prazer é se superar isso, porque a gente gosta do que faz, né? Você entende? E verão, carnaval tá chegando, novidades? Oh, muitas. A gente lançou uma música agora na internet, se não puder voar, foi um sucesso, um estouro de visualizações. E vamos lançar nas rádios do Brasil todo dia 10 agora. Tenho certeza que vai ser uma das grandes promessas pro carnaval, uma música muito boa mesmo. Eu não sei parar de te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Não vou parar De te olhar Não vou parar De te olhar 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 De te olhar